Mais de 50 mil rondonienses ainda não fizeram a prova de vida no Instituto Nacional do Seguro Social, INSS. E de acordo com as informações, eles correm riscos de ter o benefício suspenso. A prova de vida agora é obrigatória para aposentados pensionistas que recebem benefícios por meio de conta corrente, poupança ou cartão magnético. A comprovação voltou a ser obrigatória a partir do dia 1º de junho. Segundo dados emitidos pelo Instituto, Rondônia tem 253.336 segurados em folha. E deste total, 134.483 moradores tinham feito a prova de vida até julho deste ano. E outros 64.163 fizeram ainda em 2020. Com isso, 54.690 pessoas estão com cadastro pendente, conforme os dados mais recentes do INSS em Rondônia. A prova de vida está sendo feita conforme o calendário do INSS. Os segurados que não fizeram a prova de vida até abril de 2020 tinham até o dia 30 de junho para fazer a comprovação de que estão vivos para continuar recebendo os benefícios. O procedimento serve para evitar fraudes e garante a manutenção do pagamento. Com as imagens de Alex Feliciano, Mário Genzen, para o jornalismo da SIC TV.